Oh, ela ficou linda! Pra você virar freguesa e voltar mais vezes, vou te dar 50% de desconto nesse serviço, tá? Desconto? Eu não quero desconto não! Pra que isso? Que isso? Não, não quero desconto não, 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 não! Não quero desconto não! Você já viu alguém recusar dinheiro? A gente vê todo dia! Em Uberlândia, peça o CPF na nota! Ela pode virar dinheiro no seu bolso! É só se cadastrar no site! www.uberlândia.mg.gov.br Daí, toda nota fiscal de prestação de serviços que você pedir com seu CPF se transforma em uma chance de ganhar! Nota certa! Tem muito prêmio aí que poderia ser seu! Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem!